Música Olá, muito bom dia pra você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Estamos começando o programa da comunidade, são 10 horas e 51 minutinhos E você pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-39-51 e 3307-39-52 E como Ingrid, formoso, nossa produtora, não esquece hoje de pedir denúncia pelo nosso WhatsApp Não estou esquecida, viu Ingrid? Guinde, tô avisando o pessoal que tá aí em casa, hein? Pode mandar sua denúncia com foto, que daí a produção já vai analisando aí Qual é a verdadeira situação, a real situação da sua casa, da sua rua, aí de onde você mora A infraestrutura do bairro, liga e manda uma foto no nosso WhatsApp 981163529 Pode mandar vídeo e pode mandar também mensagem de voz Tá na correria, tá dentro do ônibus, tá conseguindo, grava lá tua mensagem de voz Deixa o contato com o telefone, o endereço, que a gente entre em contato com você e denuncie Esse é o canal que a gente deixa pra você aí, ligadinho, fora do horário do programa Que a gente tá aqui ao vivo, esperando pela sua ligação Mas fique sabendo que nós ficamos aqui 24 horas com essa linha que é o nosso WhatsApp aí Ligado com você online, junto com você aí do outro lado Então não perca a oportunidade e denuncie A gente tá aqui pra isso, pra cobrar, pra intermediar esse contato seu com o órgão, com o poder público Liga, denuncie, a gente intermedia o contato, o poder público toma a providência E a gente dá a prestação de serviço pra você aí do outro lado, viu? Então participe conosco e mantenha essa ligação direta com o programa da comunidade Nosso agora impresso de hoje Terça-feira, edição de número 1005 Tudo que te interessa, só 25 centavos Olha só aqui A gente traz essa notícia triste Mais um policial militar é morto e dessa vez em um assalto no Viver Melhor Ele já tinha percebido ali, já tinha desconfiado da presença de duas pessoas E infelizmente, três pessoas, né? Porque um está foragido e infelizmente ele foi abordado Ele ainda manteve uma comunicação com os três, mas foi baleado na cabeça Vai ser enterrado hoje, às três horas da tarde, essa notícia destaque A manchete do nosso agora impresso Que traz uma série de informações, o classificado Aqui tem, com notícias aí de empregos Que é toda semana, nós temos nosso caderno de empregos na segunda-feira Mas no classificado você também pode ver aí E principalmente as fofocas e as notícias aí dos cinemas Os horários dos cinemas Tudo você acompanha no agora impresso Que está todos os dias aí em mais de 800 pontos de vendas Espalhados por toda a cidade Não tem desculpa para não achar o agora impresso, viu? Está na padaria, está no sinal, está na banca de revista Compre seu agora impresso, já chegue aí ao trabalho Muito bem informado, são 25 centavos e só o que interessa Agora você que tem aí seu pacote de dados aí chinindo Aquele pacote de dados que funciona aí em qualquer lugar Onde quer que você esteja, a qualquer hora Então você acessa o Portal em Tempo www.portalentempo.com.br Olha ali o Portal em Tempo aqui E você pode acompanhar aqui no Portal em Tempo Todas as notícias As últimas notícias do nosso Jornal em Tempo Do nosso Agora Você confere aí os programas que foram ao ar As edições do nosso Jornal em Tempo E a gente traz aí para você Todas essas informações Para você ficar muito bem informado Esse é o Jornal em Tempo de ontem Com a nossa diretora de jornalismo apresentadora Do Jornal em Tempo, Marcela Rosa Que a gente traz para você aí as últimas notícias Que você fica muito bem informado Perdeu qualquer matéria Perdeu matéria, reportagem aqui do nosso Agora Você também acessa lá, viu? Olha aí, a gente traz para você as últimas notícias Do nosso programa da comunidade Ao vivo, todos os dias, a partir das 10h50 Ontem com a apresentação do Amaral Cortou o cabelo, hein? Olha, ele chegou com o cabelo cortadinho aqui Enquanto a gente estava lá em Estera Está aí todas as notícias do nosso portal em tempo Inclusive as edições dos jornais A edição do Amazonas em Tempo E a edição do nosso Agora Impresso 10h55min Hoje a gente vai lá para a Zona Leste O nosso link está lá com Tatiana Sobreira Trazendo a denúncia da comunidade Olá, Tatiana! Bom dia! Onde é que você está hoje? Bom dia, Márcia Bom dia, telespectador do programa Agora sim, Márcia É daqui diretamente do Jorge Teixeira Quarta etapa Onde a gente vai falar sobre problemas de infraestrutura Aqui na rua Jamambá, com a Belfor Roxo e Travessa Mamona Há mais de 19 anos Segundo informação dos moradores Eles não veem recapeamento Além do bueiro entupido Falta também asfalto nas ruas Não somente isso Eles conduídos aí com a vida de muitas pessoas aí Do ano passado Resolveram tomar medidas Para sanar, pelo menos, à primeira vista Um problema comum aqui Andar nas ruas que só tem lama Daqui a pouco a gente volta ao vivo Do Jorge Teixeira Quarta etapa, Zona Leste de Manaus Diretamente para o programa Agora É contigo, Márcia? Olá, Tatiana Sobreira A denúncia da comunidade Isso você vai acompanhar hoje no programa A ronda policial do programa Agora E todas as outras informações Que aconteceram na cidade Agora Porque o nosso programa já está no ar